Agenda Cultural Pra animar com tudo no fim de semana tem a melhor feijoada da cidade e caipirinha em dobro na tarde do restaurante Moinho de Pedra. No Doutores do Shoppe tem gente bonita e muito karaokê. A diversão é garantida. Na Follow tem a melhor festa retro de Teresina, Retro Night, com a presença da banda Top Gun. De manhã é bom, a noite é sensacional, mas é a tardinha que as coisas acontecem. Domingo no Água de Chocalho tem mais uma edição da festa tardinha, com a presença do cantor André Luvi. Para o cinema, a dica de filme do programa Slim é A Era do Gelo, Big Bang. Depois que o esquilo Scratz involuntariamente provoca um acidente espacial em sua incansável perseguição pela nós, um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Cid e companhia. Sem saber o que fazer para reverter a situação, eles terão que confiar em Buck, a elétrica Doninha Caolha do terceiro filme, o único do grupo que realmente tem um plano para evitar o trágico fim de todos. Paralelamente, Manny e Eli têm que lidar com o iminente saída de Amora de casa, ao passo que Diego e Xirra pensam em aumentar a família, e Cid finalmente parece encontrar o amor. A gente entrou numa tempestade elétrica. Tentem não fazer fricção. Sem fricção. Entendido. Fricção é o quê? No playlist do Slim, a dica é o cantor Tiago Aracan. Tiago Aracan é um tenor lírico brasileiro. Começou seus estudos musicais em São Paulo, em 1998, na Escola Municipal de Música, e continuou na Faculdade de Música Carlos Gomes, onde se forma em Canto Erudito no ano de 2003. Em 2004, ganhou o prêmio de revelação no concurso internacional erudito Bidu Sayão. Logo depois, é convidado a frequentar uma escola conceituada em Milão, tornando-se o primeiro brasileiro a ingressar nesta academia. Na estante do Slim tem a dica do livro Gente Pobre. Este é o primeiro romance de Dostoiévski, que apresenta a história por meio de uma troca de cartas, entre Makar, de Evushkin, funcionário menor de uma repartição pública de São Petersburgo, e sua vizinha, Varvara Aliexiayevna, uma jovem órfã injustiçada. Neste livro, o leitor acompanha as alegrias e os sofrimentos dos dois personagens, e veja como o autor explorou as variações de tom e tratamento, de saltos e encadeamentos na ação, para dar voz a um universo de afetos e valores. E hoje no Slim a gente vai mostrar o trabalho de uma artista plástica, que é piauiense, mas é uma das mais reconhecidas internacionalmente. Ela é de Pedro II e carrega essa paixão pelas artes desde muito jovem. Kalina Rameiro, que a gente vai receber agora no Slim, vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Primeiro, que prazer tê-la mais uma vez no nosso programa. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, e principalmente pra contar a história de alguém que é uma grande referência, que orgulha o Piauí, e é sempre um prazer encontrá-la. Obrigada, é um prazer também é meu estar falando sobre o meu trabalho, que realmente já tem uma marca registrada no nosso estado, sabe? E assim, meu trabalho já vem, eu digo que eu já nasci artista, como você diz, desde muito cedo. As minhas avós, que são de Pedro II, eu ia passar férias lá com elas, e então elas ficavam trabalhando, fazendo redes, fazendo crochê, e eu ficava querendo me... Já observando. Exatamente, me metendo naquele universo de trabalhos manuais. E foi por aí onde surgiu a minha paixão. Começa a produzir essas peças e de repente ganha um universo, onde você passa a confeccionar uma série de outras peças também. Sim, e sempre quando eu comecei fazendo o meu trabalho, a minha preocupação era o quê? Fazer uma coisa que ainda não existia. Eu queria que meu trabalho fosse inovador, fosse o único. Eu não me preocupava o que era que estavam fazendo. E eu, na verdade, não tinha tanta maturidade pra saber que isso, na verdade, é o estilo. Então, assim, é o estilo calina de ser. Então as pessoas hoje observam meus trabalhos e elas, na mesma hora, elas identificam. A gente encontra desde bolsas, desde joias. E interessante que a gente percebe que uma grande marca, Calina, do teu trabalho é essa questão do uso de elementos regionais pra produzir essas peças. Então, ou seja, você aproveita o que a gente tem aqui e transforma numa arte de luxo, né? É, é exatamente isso. É a junção da matéria-prima regional, da matéria-prima que, na verdade, ela não tem um fim pra aquilo. Ela não tem um fim pra adornar, como as colherinhas de espinho de mandacaru, que eu já desenvolvo aqui no ateliê há mais de 10 anos. Então, assim, o espinho, ele é pra proteger o cacto, o mandacaru, né? E, na verdade, eu transformei o espinho, primeiro a gente costurava em uma agulha, a gente utilizava o espinho como uma agulha pra gente costurar manualmente tecidos grossos. E daí, quanto mais a gente ia costurando, mais ele ia ficando polido quando a gente enfiava no tecido. E eu vi que ele ficava uma agulha linda, brilhosa. Aqui dá pra aproveitar. É, que poderia ser transformado numa peça tanto decorativa como uma peça utilitária, no caso das colherinhas, e também como peças de adorno, como os colares e os brincos. Um outro grande destaque da Kalina também é a confecção de joias. Ela é de Pedro II, conhece bem a nossa pedra preciosa, a Opala, e hoje utiliza a Opala também na produção de peças. A gente pode dizer também que ela tem um grande diferencial. É uma artista plástica piauiense que mantém parceria com a Svairov, através da produção de uma série de peças, que hoje também isso leva o nome internacionalmente, né Kalina? É. E assim, eu na verdade, eu gosto desse mundo de mix, de coisas. Então assim, eu não tenho só uma coleção bem definidinha, essa coisa de passar, não. Então assim, é um mix mesmo de criação. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, muito criativa, na verdade. Então assim, eu gosto de ver uma variedade de matéria-prima pra eu trabalhar. Eu não tenho um trabalho só com argilha, nem só com madeira, nem só com barro. Então eu gosto desse leque. E essa criatividade vem de onde, Kalina? Ah, eu não sei. Eu acho que é de família mesmo, então eu já nasci com ela. Já tá no sangue, né? É. E olha, é interessante que a Kalina é uma artista reconhecida, não só pelos piauiense, mas também personalidades, artistas. E eu queria convidar você pra gente acompanhar um trechinho. Recentemente aqui em Teresina, a gente teve um show no Projeto 6 e Meia da Cantura Maria Gadu, e nós presenteamos ela com uma peça da Kalina e ela ficou impressionada. Vamos dar uma olhada aí. Esse é um momento especial que eu queria te presentear. Aqui é uma artista plástica piauiense, Kalina Rameiro, que ela confecciona peças, é uma das mais renomadas premiadas internacionalmente. E ela trouxe pra você especialmente aqui um crucifixo que eu sei que vai te proteger muito, vai te abençoar e sempre a energia positiva é bom. Nossa, que bonito. Pra você. Obrigada. Qual o nome dela? Kalina Rameiro. Tá aqui. Ela faz um trabalho belíssimo, ela é uma das maiores artistas plásticas, inclusive tem trabalho premiado internacionalmente. E é uma honra poder receber você aqui. E nesse show de hoje, olha que bacana. Tá aí. Mandar um beijo especial pra ela, Kalina Rameiro, que é essa nossa grande parceira. Espero que vai te trazer muita proteção, que acredito que é o que a gente precise muito. Você que é uma pessoa que realmente busca sempre estar em sintonia, essa energia positiva. Muito obrigada, eu agradeço mesmo o presente, a entrevista, tô muito feliz de estar aqui. Daí você viu um pouco do momento que a gente fez essa entrega desse mimo especial assinado pela Kalina Rameiro, que a Gadu ficou encantada, assim como outros artistas. Então acredito que pra você seja muito gratificante, né Kalina? É, assim, eu não fico vaidosa não, mas assim, eu realmente fico agradecida das pessoas. É um reconhecimento, na verdade, né? Que a gente tá aqui, desenvolve um trabalho bacana e a gente, assim, pode entrar em qualquer lugar do mundo, como do Brasil. A gente tá realmente competindo com os designs brasileiros lado a lado. Kalina, a gente sabe que aqui é o teu refúgio, é o teu cantinho. E a Kalina, quando não tá trabalhando, tá fazendo o quê? Ai, eu tô com meus filhos que eu amo, de paixão, tô no cinema, na minha casa que eu adoro, nos meus livros, no meu mundo. Você é um hobby, Kalina? É, não, meu hobby, na verdade, é ficar na minha casa. É, curtir os filhos. É, curtir os filhos, ouvir minha música, eu adoro a minha casa azul. Você gosta de que tipo de música? Eu gosto de todas as músicas, principalmente popular brasileira. Eu sou muito sonora, sabe? Eu gosto de poesia, outra. E as pessoas às vezes me ligam, Kalina, onde é que você tá? Eu estou aqui na minha casa azul. Olha, Kalina, eu queria dizer que foi um prazer muito grande tê-la aqui no programa. Eu tenho um carinho muito especial por você. Admiro o teu trabalho, defendo por onde ando, porque eu acredito que nós, enquanto piauíenses, a gente tem que defender pessoas assim. No país que a gente vive, a gente precisa defender pessoas que levam de forma positiva o nome do nosso estado pra fora do país. E isso, eu acredito que gratifica não só você, mas a nós, piauíenses, tê-la como uma grande artista. Então, parabéns pelo teu trabalho. Nosso programa tá sempre de portas abertas pra você voltar sempre que quiser pra contar novidades pra gente. Obrigada, e é um prazer estar aqui falando pra vocês, inspirando outras pessoas, entendeu? Falando um pouquinho do meu trabalho, o que é que é isso, assim, a gente dentro desse universo de Teresina, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade que as pessoas têm muito bom gosto. Bacana, é isso aí. É um trabalho feito com muito amor dessa grande artista, Kalina Rameiro. Hoje, especialmente pra todos vocês, aqui no Slim. Daqui a pouco, vamos mostrar uma linda festa de bodas de prata.